Pessoal, olha, quero que você entenda o seguinte, a piscicultura, ela é um setor que é bem dinâmico e você precisa ter alguns detalhes, tá? Ó, questão de bombeamento, de abastecimento, é uma coisa que parece, eu chamo, parece brincadeira, mas são os detalhes sim. Ó, vocês olharem aqui, aqui é um canal de drenagem, tá? O que que acontece? O abastecimento dessa fazenda, ela é misto. O que é abastecimento misto? Parte dela é bombeamento, a bomba joga lá no filtro, lá, e lá o filtro é a parte mais alta da propriedade, e o restante ela vem com gravidade. Eu só gasto energia lá, entendeu? Eu só gasto energia lá. Quando ela chega aqui, como é que eu faço abastecimento, ó? Esse tanque aqui, nós temos, se nós quisermos abastecer ele, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essas talbas, mas como eu não quero abastecer ele, então eu só coloco as talbas e o saco. Isso aqui, ó, você sai só repicando. Quando eu quiser abastecer ele, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar as talbas aqui e abro lá, e eu ligo a bomba, automaticamente essa água já passa pra cá. Aí me acompanha aqui, mostrar pra vocês aqui, como é que tá funcionando, tá? Ó, aí o que? Aqui, ó, ele tá funcionando a água pro... Pra todo, pra cintura, ele roça, ele anda a cintura toda, tá? Funcionando o abastecimento, tá? Isso aqui é feito, pessoal, antigo, ó. É feito, ó, de tijolo, mas vocês podem usar também pro cano, tá? Funcionando de 300 a 400 milímetros, só por gravidade, né? Ó, o que que acontece? Acontece aqui, quando eu quero abastecer, ó. Quando eu quero abastecer, ó, eu coloco a talba aqui e abro essa parte aqui, ó. Vamos supor que eu quisesse abastecer o de lá. O que que eu ia fazer? Eu ia pegar essa talba e ia colocar aqui, entendeu? Isso, pessoal, economiza muito em tempo, dinheiro, espaço. Tudo isso é forma de economizar, de você trabalhar uma forma de otimizar o seu tempo e o seu dinheiro também. Aí me acompanha até o final do canal, que é importante que vocês... Lá vai ter uma parte que é ficando também, tá? Ó, aqui nós temos, ó, viveiros, tá? Ó a água, a qualidade da água é boa, muito boa isso aqui, tá? E aí, ó, aqui, ó, ó, aqui é a passagem, ó. Se vocês olharem, ó, aqui é onde se passa com o peixe, vai entregar pros clientes, tá bom? Só pra vocês entenderem, ó, até que eu ia dizer. Aí, o que é que nós temos que ver? Ó, uma coisa também que vocês vão ver. Vamos botar um pulando, ó. Ó, sem piscicultura, a gente vai ter aqui dali, ó, carneiro. A gente aproveita, porque tem muito capim. Isso é uma fonte de renda extra, que eu não gasto ração com ele. Só é na pastagem, entendeu? Então, bora. É saber ganhar dinheiro, ó. Isso aqui, pessoal, é o canal de drenagem, ó. Ali passa, ali tem aquelas bananeiras. Tem um pronta pé de banana pra poder gerar uma renda de banana. É coisinha mais? É, mas tudo aquilo que vem pra contribuir é melhor. E não vai gastar o seu tempo. Lembre disso, você não pode perder tempo. Você tem que otimizar seu tempo, tá bom? Bom, aí o que que acontece? Aí o canal... Eu não vou mostrar a casa do vigia, né? O vigia dorme, não. O vigia não dorme, né? Não é pago quando dorme, não. É pra vigiar. Aí o que que acontece? É o canal passa aqui todinho. Tá certo? Ó, o bananá, olha. O telefone aqui é o bananá. Ó, pessoal, uma coisa que não pode acontecer. Eu vi aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma ação de pássaro, ó. Mostrando aqui pra vocês, coincidentemente, ó. O pássaro tentou pegar a tilápia, uma tilápia já de 60 gramas. Ela não consegue mais engolir a tilápia. Então ela pega, mata e depois joga fora. Não consegue subir com a tilápia. Isso aqui é peixe pequeno. Provavelmente tem um ventivir, algum passarinho que pegou ele, tá? Aí o canal, ele segue pra todos os tanques. Tá bom? E paralelo a ele, vem também o canal de brinagem, ó. Isso aqui é o caso, tá? Aí o que que vai acontecer? Certo? Aí aqui vem, ó. Aí aqui a gente vem. O que que vai acontecer? Nesse setor aqui, ó. Aí a água vem pro outro setor. Tá aqui de dentro, tá? Ó. O bananá aí tá grande já. O que que acontece? Aí ele passa pra esse outro sistema aqui, ó. Fica certo? E aqui ele vem pro cano. Aqui é gravidade pro cano. Eu falei pra vocês, ó. Então aqui ele já vem pro cano de, ó. De 250 milímetros. Aí ele cai todo com gravidade. Aí ele vem pra cá, ó. Aqui, ó. Eu tampo aqui. Quando eu quero tirar, eu tampo aqui e deixo passar lá. Se eu quero botar água pra cá, eu tampo ali e vem pra cá. Pessoal, simples e prático, tá? Lembrando, ó. Vai até lá no final, ó. Lá no final dos tanques. Cada setorzinho daquele abastece um tanque. Cada bichinho desse feito no tanque, tá? Pra cada tanque. Isso é muito bom, certo? Ó. Aí ele sai aqui, sai em dois tubos, ó. Tá certo? Por quê? Porque a bomba tem a vazão muito grande. Então pra se jogar, ter duas saídas que afinal não suportam a vazão da bomba. Tem que pensar nisso também. Tá bom? Pois valeu. Esse é o vídeo sobre a questão do abastecimento.